É, eu falei mais do que isso, né? Boa noite a todos aí, demais estar aqui de volta. Às vezes, quando os festivais são muito grandes, assim, com energia muito grande de muita gente, a voz às vezes embarga, né? Que dá aquele nó na garganta, mas... Mesmo com experiência, né, cara? Acho que esse é o nosso combustível, né? Essa adrenalina, esse sentimento que parece que, às vezes, o corpo não entende que é meio ruim, mas não é ruim, é maravilhoso esse sentimento, né? Mas isso reflete a emoção, o ápice de estar aqui num palco desse, assim, que é o patamar máximo de uma banda aqui, né? Tipo, o festival maior do festival do mundo, cara. Então, realmente, é um sentimento que não dá pra evitar e que bom que não dá. Legal, e a banda tá num momento bem bacana, né, Badaoi? Eu queria que você comentasse aqui pra gente como é que tá sendo esse retorno aos palcos com a nova formação. Foi tudo muito intenso, né? A pandemia, a mudança de formação durante a pandemia, mas a gente é uma banda respeitada pelas bandas e pelo público do underground, de onde a gente veio, e lá tem músicos maravilhosos, assim, que foi dali que a gente pensou o Daniel, que toca só no Garage de Fãs, né? Simplesmente o Garage de Fãs, que é uma das bandas mais técnicas, assim, que representa muito bem o punk rock, banda de mais de 30 anos, banda de Santos. Tem também o Ali, nosso baixista, que gosta desse tipo de música que a gente faz, o hardcore melódico, o punk rock. Então, eles estão muito felizes de estar aqui, uma oportunidade dessa é incrível, não só de estar no Rock in Rio, mas de estar no CPM mesmo. E acho que a volta dos shows, assim, eu tenho sentido muita emoção, assim, da galera, pelo simples fato de estar vivo, sabe? Então, acho que isso tem refletido na resposta da galera, e me interessa o tamanho do show, esse sentimento, ele está muito presente. A patéia está agitada, hein, Badawi? Estão ansiosos aí para receberem vocês no palco. Terceira vez no Rock in Rio, você pode antecipar alguma coisinha do show que vai acontecer logo mais? Vai ter uma surpresa, diferente do que teve em outros. Alguns singles que a gente lançou ao longo da carreira tem que estar presente num momento como esse. Acredito que festival, que é um festival eclético, é um festival que tem todo tipo de gente aqui, de repente nem conhece tanto a nossa discografia, mas conhece, de repente, essas músicas. Tem algum lado B ou outro, claro, tem que ter, mas os grandes hits têm que estar no show. E não é simplesmente pelo hit, né, porque são músicas compostas da mesma forma que todas as outras, mas algumas ganham mais destaque, elas estão aqui presentes no set list, tem que estar, não tem jeito. Senão a galera não vai embora, quer que a gente toque essas músicas. Com certeza. Badawi, eu recebi aqui a informação de que eu tenho que te liberar para você se concentrar e ir para a tua entrada no palco. Vai lá, arrebenta como sempre. Bom show. Adoro vocês. Sou super fã do CPM 22, banda de São Paulo formada em meados dos anos 90. O frontman é o Badawi. Eles estão com uma formação nova da banda. E, como vocês viram aí, o Badawi prometeu um repertório que vai mesclar novos singles, com hits antigos. Eles têm muitos hits, como o Chine e a Dedé estavam comentando. Deve ser até difícil de montar o repertório do show de tantos sucessos radiofônicos que o CPM 22 tem. Um dos lançamentos mais recentes da banda é o single Tudo Vale a Pena, que é uma parceria com o Sérgio Brito, dos Titãs. E a plateia está animada para recebê-los aqui no palco. Esta é a terceira vez do CPM 22 no Rock in Rio. A banda tocou no palco Mundo em 2015 e no palco Sunset em 2019, junto com os Raimundos. E agora com vocês no palco Mundo, CPM 22. Rock in Rio no Multishow e no Canal BIS. Tudo nosso de novo. E agora com vocês no palco Mundo, Gameboy! Que é tudo que eu tenho de ruim antes de você, caralho! Você vai pintar o LAR! Do Rock in Rio! �"? Oi, oi, oi! Isso, dois, três, quatro Quando eu mais precisei Nunca mais ouvi você Foi difícil esquecer Tanto paz, nem pensei Só o tempo irá dizer Não tem como entender Hoje eu tenho o que esperar Mas meu dia vai chegar Não posso mais parar É só correr atrás Nem tudo mudou Não quero mais pensar No que ficou pra trás E nada vai voltar Vai voltar Vai voltar Vai voltar Quando eu estava ali Sem saber pra onde ir É melhor me lembrar Sempre penso em conseguir Nunca penso em desistir Deixo a vida rolar Hoje eu tenho o que esperar Mas meu dia vai chegar O mundo dá falta Não posso mais parar É só correr atrás Nem tudo mudou Nem tudo mudou Nem tudo mudou Nem tudo mudou Não quero mais pensar Não quero mais pensar No que ficou pra trás De nada Vai voltar Vai voltar Vai voltar Vai voltar Vai voltar Não há mais desculpas Você vai ter que me entender Quando olhar pra trás Estou curando e não me vê Chegou a hora de record Ter cada coisa em seu lugar Tentar viver sem recordar jamais E se a saudade me deixar falhar Deixar o tempo Tentar te apagar Te ligar de madrugada Sem saber o que dizer Esperando ouvir sua voz Se você me atender Nem ao menos pra dizer Que não vai voltar Não vai tentar me entender Que eu não fui nada pra você Que eu poderia te deixar de mais Eu já não sei mais Não sei viver sem ter você Hoje eu queria te esquecer Tanto mais eu tento Mais eu entro Não sei viver sem ter você Não sei viver sem ter você Não sei viver sem ter você É difícil de aceitar Recomeçar do zero, levantar e caminhar Perceber que quem se ama, já não se guarda com você E acordar sozinho ouvindo o som da sua tempê Chegou a hora de recomeçar Acreditar que pode ser melhor a cena Tentar crescer, fingir feliz, te deixar para depois A cada dia que eu morrer, espero que você morra a dois Não liga de madrugada sem saber o que dizer Espero ouvir sua voz Nem ao menos pra dizer Que não vai voltar, não vai tentar me entender Eu não fui nada pra você Hoje eu deveria te deixar em paz Eu já não sei mais Hoje eu deveria te deixar em paz Mas eu já não sei mais Não sei viver sem ter você Hoje eu deveria te esquecer Mas quanto mais eu tento, mais eu lembro Não sei viver sem ter você Não sei viver sem ter você Preciso reaprender a viver Pra te descer, pra descer, pra descer Pra descer Obrigado! A CIDADE NO BRASIL Compartilhando bobagens, vendem ilusões Negociando vantagens, pra eles mesmos Cansem, fora da realidade, vivem em mansões Nos afogarem em chantagem, é o que pretendem E o pior ainda está por vir Somos esgrabos, vivendo sob o medo Somos esgrabos dos nossos próprios erros Escolhas erradas, mentes insultadas Por onde vamos, eu não sei Somos esgrabos dos nossos próprios medos Condecorando o povarde Da nossa nação Fantasiando a verdade Em nome deles, vencer Servimos como fantoches Nas piores mãos Estamos em desvantagem Eles venceram Venceram o caralho E o pior ainda está por vir Somos esgrabos, vivendo sob o medo Somos esgrabos dos nossos próprios erros Somos esgrabos dos nossos próprios erros Escolhas erradas, mentes insultadas Por onde vamos, eu não sei Somos esgrabos dos nossos próprios medos Somos esgrabos, vivendo sob o medo Somos esgrabos, vivendo sob o medo Somos esgrabos dos nossos próprios erros Escolhas erradas, mentes insultadas Por onde vamos, eu não sei Somos esgrabos dos nossos próprios medos 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 Resistencia Toma! Salve, galera! Essa aqui vocês conhecem, é uma versão de uma música muito bonita, muito conhecida Que eu queria muito gravar ela A gente vem tocando ela já há alguns meses E tenho certeza que a maioria de vocês conhece, certo? Cantem com a gente aqui, isso aqui se chama Por Enquanto E nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu Está tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente chegou de acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém Só penso em você E aí então, está tudo bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir em tentar agora Tempo faz Estamos indo De volta De volta Na casa E aí então, está tudo bem E aí então, está tudo bem E aí então, está tudo bem Muito obrigado Muito obrigado A terceira vez aqui nesse palco Isso dá uma segurança do caralho Porque não é fácil enfrentar isso aqui Esse tudo de gente É uma energia muito forte Muito obrigado Espero que vocês se divirtam muito Essa noite especial Muito bom fazer parte disso Pode ter certeza Isso aqui é o ápice da carreira de um artista Obrigado galera Muito obrigado por terem vindo mais cedo também Sei como que as coisas são Mas nunca aqui vou compreender Ignorança e julgamento Sem porquê E desde que Foram deixadas para trás Seguir em frente O que passou Não falta mais Facilmente Não existe por aqui Simplesmente Não é assim Como se diz Posso até estar Errado Mas nem penso em desistir Desconfio que Foi sempre assim Sem acreditar E de ilugir E cara de frente Não fizemos a fazer Desconfio que É bem melhor assim Posso me dizer Muitos não estão Mas vem aí Para as palavras De um homem Que está bem perto daqui Pelo amor Enquanto atento Para a luz Se tudo Vai cruzar E sem ouvir A nossa voz Facilmente Não existe por aqui Simplesmente Não é assim Como se diz Mesmo assim Não vou Me arrepender Daquilo que Não fiz Desconfio que Foi sempre assim Chega a te mentir E de iludir E cara de frente É o que temos a fazer Desconfio que É bem melhor assim Quero ver todo mundo A fio do primeiro A fio do primeiro Desconfio que Foi sempre assim Chega a te mentir Chega a te mentir E de iludir E cara de frente É o que temos a fazer Desconfio que É bem melhor assim Estouzinho aqui É bem melhor assim Estouzinho aqui É bem melhor assim Obrigado Galera agora é um momento Muito especial do show É Quero chamar o palco aqui Uma pessoa muito importante É um Ele é vocalista de Uma das maiores bandas Desse país Uma banda muito importante Uma influência muito grande Para a gente A gente teve o prazer De compor uma música juntos Quero chamar o palco aqui Com muito barulho de vocês Sérgio Brito Dos Titãs Fala galera Muito obrigado Prazer enorme Estar aqui Dividindo o palco O CPM 22 Que a meu ver É a melhor banda Da geração deles Disparado Obrigado Embora na música Não tem muito Esse negócio de melhor Ou pior Eu entendo Eu entendo E é o seguinte A gente vai tocar Duas músicas aqui A nossa parceria E uma do repertório Dos Titãs Pra fortalecer O rock brasileiro Vem com a gente Essa aqui se chama Tudo vale a pena Fica fazendo nada E não tem que acordar Não terá onde ir Bater na porta errada E não tem que explicar Não terá onde dormir Parar Andar Olhar Em volta E aprender Ouvir Jogar Ganhar Perder a porta E poder existir Nós temos uma Constante evolução Tudo vale a pena Se a alma não é mentira Tudo vale a pena Tudo vale a pena Se a alma não é pequena Se a alma não é pequena Saio de madrugada E pra qualquer lugar Ouvir alguém mentir Meu filho é roubado E não quero mudar Isso me faz sorrir Sonhar Sonhar Lutar Dar meia volta E me reconstruir Pensar Descionar Ter a resposta Que possa progredir E perder uma constante evolução Tudo vale a pena Se a alma não é pequena Tudo vale a pena Tudo vale a pena Se a alma não é pequena Se a alma não é pequena Nós enfrentamos tudo mas Corremos riscos Sem arrependimentos Sem arrependimentos Sem arrependimentos Se a alma não é pequena Se a alma não é pequena Tudo vale a pena Se a alma não é pequena Se a alma não é pequena Se a alma não é pequena Essa alma não é pequena Essa alma não é pequena Essa alma não é pequena Quem é que precisa? Toma cuidado em quem se diz Quem é que precisa? Toma cuidado no que faz Será que é isso que eu necessito? Será que é isso que eu necessito? Ninguém tem nada Ninguém tem culpa Ninguém fez nada de mais Que é da puta Quem é que é? Não tem medo de dançar Indiculou Quem é que é como eu? Tem a idade de Cristo Não tem nada de mais A idade de Cristo Quem é que precisa? Com o que os outros vão dizer O que é que se pode é Com o que os outros vão pensar Será que é isso que eu necessito? Será que é isso que eu necessito? Não sei o que você quer Nem do que você gosta Não sei qual é o problema Qual é o problema se eu possa O que é que é Não tem medo de se achar difícil Quem aqui como eu Tem a idade de Cristo Quando morreu Quando morreu Quando morreu Sérgio Brito CPM Bom, senhor Muito obrigado Obrigado Bom, senhor Obrigado Ótimo Ótimo Se inscreva no canal 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 Não só do festival Mas esse momento das nossas vidas Depois de tudo que a gente passou A gente poder estar aqui Todo mundo aglomerado Certo? Muito obrigado, mano Por essa energia positiva É tudo que é tudo que esse país precisa É tudo que esse país precisa Positividade Certo? Não adianta a gente... Só um minutinho Não adianta a gente se amar aqui Ser tudo maravilhoso Nesses sete dias de festival E depois de tudo que a gente vai ter que ir lá no Brasil E depois a gente vai ter que ir lá no Brasil E depois a gente sair daqui e ficar lavando ódio na internet de graça Odiando as pessoas por nada Certo? Porque o Brasil sempre foi um país querido O país da diversidade Sabe? Esse festival é um festival que abre de todas... Todas as coisas É igualdade, é diversidade É o respeito, é o amor Sabe? É isso que a gente precisa nesse país Não o ódio É o festival da cultura Que valoriza a arte O país Que tem cultura Que valoriza a sua cultura Não precisa de arma Porque arma mata as pessoas Certo? Saúde Nós estamos vivos, caralho Calma, calma seu coraçãozinho Vem aqui Nosso querido Ali Aliás, é a primeira vez que a gente está tocando com essa formação aqui no Rock in Rio Com o Ali e com o Daniel Nosso motor V8 ali Chegou aquele momento, hein? Vamos sentir o coração bater mais forte Me sinto só Mas quem é que nunca se sentiu assim? Procurando um caminho pra seguir uma direção Um minuto para o fim do mundo Toda a sua vida em setenta segundos Uma volta no bordeiro do relógio pra viver Até a sua vida em setenta segundos flash ao frio Como o dinheiro O que o dinheiro fosse assim Ele vai e naquelas Ele vai e naquelas põe o seu respiro E agora que o rei foi o jogo, o rei foi o mundo A beijão chão, o rei foi o mundo A beijão, a beijão, a beijão E o rei está em direção dos minutos E a beijão é o fim do mundo Assim eu estouro, não é? Imagina o polo em casa Estão prontos? Estão prontos? E as rodas aí, vamos abrir as rodas? Vamos abrir o pitch aí? O tempo corre contra mim Sempre foi assim e sempre vai ser Vivendo apenas a vencer a volta Que me faz você De olhos fechados Eu tento escolher a dor agora Por favor, me entenda Eu preciso ir embora Porque quando estou com você Sinto meu mundo acabar Eu preciso ir embora Eu preciso ir embora Me faltar pra respirar Só de pensar em te perder Eu sei que isso é ouvido Volto o relógio para trás Tentando adiar o fim Tentando esconder o medo De te perder Quando me sinto assim De olhos fechados De olhos fechados Eu tento enganar meu coração Tentando esconder o relógio para trás Fugir pra outro lugar Tentando esconder o relógio para trás Só de pensar em te perder Tentando esconder o relógio para trás Eu sei que isso é ouvido Tentando esconder o relógio para trás Obrigado Quantas vezes eu fugi Destranindo os meus sentidos Tantas vezes me ataque Desardando os meus amigos Outras santas discuti Só pra não te enxergar Estava aqui Entre promessas e despesas Apostas e cerveza Cada vez mais Tem que promessas e despesas Apostas e cerveza Cada vez mais Quero fugir da derrota Sonho do mercado Estou de empolgar Quero fugir da derrota Sorriso na cara Estou de volta Algumas vezes eu menti Desprezando o seu sorriso Todas vezes eu te fiz Provocando Provocando Descutindo Cada vez mais Quero fugir da derrota Sorriso na cara Sorriso na cara Estou de volta 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 Saí sem saber, aqui eu não vou voltar Se vou voltar Espero contar tua minha sorte Com a certeza, minha certeza Tô arrancar Terer como se fosse a última Como se fosse a última Como se fosse a última Espere o contato a minha sorte Com a certeza, minha certeza Tô arrancar Terer como se fosse a última 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 Ilimitável Ilimitável Obrigado E aí Aplausos 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 Caralho, o visual daqui é incrível, mano, você não tá entendendo Aplausos 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 Dentro do meu sonho mais real eu pude imaginar Viver isso que a gente vive, cara, sério mesmo Muito obrigado Nosso fã clube aí presente também Tem muito A ver com isso Todo mundo que vai Nosso show no Brasil inteiro São 27 anos de banda 27 anos tocando punk rock no Brasil Vocês estão felizes? Pelo menos hoje Pelo menos hoje Para o momento de esquecer os problemas Porque tudo vai passar, Valéria Pode esquecer três Peguei minhas coisas Fui embora Não queria mais voltar Eu nunca quis Não queria mais voltar A diaz e o diaz Façam devagar Tudo que foi Nada responde Vamos cantar com a gente Cabe de outubro Peguei minhas coisas Sem pensar no que ficou Pra começar ali Mas eu só tinha algumas horas Pra voltar Tudo que foi Nada resolve Nada resolve Que somente o tempo irá curar Se for Para nunca mais te ver chorar Que somente o tempo irá curar Se foi Tudo vai passar Que somente o tempo irá curar Eu nunca quis presenciar o fim A dias que os dias passam devagar Tudo se foi, nada restou pra mim São coisas que somente o tempo irá curar Se for, para nunca mais te ver chorar São coisas que somente o tempo irá curar Se for, tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar Ontem Eu percebi Ontem O que eu fiz Não sei porquê Mas nada mudou Nada mudou Nada mudou Nada mudou Eu só queria voltar com o tempo Pra corrigir todos meus erros Só queria estar bem perto de mim Eu só queria te dizer onde estive aqueles dias Eu só queria te dizer, mas não podia Porque errou Porque errou Ah, ah, ah Errou Ah, ah, ah Ah, ah Ontem Eu percebi Ontem Ontem Eu percebi O que eu fiz O que eu fiz O que eu fiz Não sei porquê Mas nada mudou Nada mudou Nada mudou Foi melhor assim Não sei porquê, mas nada mudou, nada mudou Eu só queria voltar no tempo pra corrigir todos meus erros Só queria estar bem perto de mim mesmo Eu só queria te dizer onde esteve aqueles dias Eu só queria te dizer, mas não podia, vem Porquê? 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 Eu só queria voltar no tempo pra corrigir todos meus erros Só queria estar bem perto de mim mesmo Eu só queria te dizer onde esteve aqueles dias Eu só queria te dizer, mas foi melhor assim Eu só queria voltar no tempo pra corrigir todos meus erros Eu só queria estar bem perto de mim mesmo Eu só queria te dizer onde esteve aqueles dias Eu só queria te dizer, mas foi melhor assim Obrigado Obrigado Essa aqui se chama atordoado Eu tinha que iria tocar, mas vamos tocar Pode? Vamos Manhãs, tarde e noite da espera Toda a vida Esperança de uma chance pra mostrar Que o dia Há pouco de teigar, tudo apagar De uma só vez Por tanto ainda Dignidade e respeito Uma saída Para um momento de desespero E a mente atormentada A ponto de tudo arriscar E agora o que sobrou Tristece é o que ficou Achar uma maneira De sair daqui Agora o amei Dizendo que não aguentou Compressar-se um mundo O qual não entendeu jamais A dor do ar Parece que não mais voltou Desistiu de tentar Mais uma vez Nesse país de igual e racista Mas nada pode me parar Voltar a ver o sol nascer Tudo que possa alcançar Será que é forte pra viver A dor do ar Obrigado 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 Quero ver cantar comigo hein A dor do ar 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 Obrigado Obrigado por essa energia Incrível Muito obrigado E as mensagens Que vocês mandaram pra gente Que vocês mandaram pra gente De boa sorte Para o corpo nosso Da banda E que estão felizes Quando a gente está aqui Nesse papo tão importante Muito obrigado De verdade Obrigado Obrigado toda a produção Do Rock in Rio Mais uma vez Obrigado Marizinha Seu Roberto Medina E toda a produção Desse festival Incrível É muita gente trabalhando Pra vocês se divertirem aqui Por isso que é do caralho Obrigado minha família Meus amigos Todo mundo que está assistindo em casa Ou no meu bar Talvez Galera Muito obrigado Até a próxima A gente se vê na estrada A noite está apenas começando A gente se vê na próxima oportunidade Eu tenho palavras pra descrever O que eu estou sentindo aqui hoje Sou o ápice Do sentimento De um artista Muito obrigado Mais uma vez Fiquem em paz Curtam a noite E vamos que vamos Daqui a pouco eu estou aí No meio com vocês Demorou? Pra fechar Regina Let's Go É hora que eu estou aí E agora eu vou É hora que eu estou aí Vamos lá de volta! Oh, let's go! Naquela vez mesmo que você não soube responder O que eu tinha feito pra você Agora como eu vou saber? Tem nada que é melhor esquecer Espero de amanhecer Pra ver o que a gente vai fazer Eu me importa, mas não tem como mudar Eu não vou mais me importar A gente ainda pode se entender Tem muitas vezes eu pensei Tenta falar o que eu nem sei De coisas que eu já tinha feito Naquela vez mesmo que você não soube responder O que eu tinha feito pra você Agora como eu vou saber? Tem nada que é melhor esquecer Espero de amanhecer Pra ver o que a gente vai fazer Eu me importa, mas não tem como mudar Eu não vou mais me importar Eu não vou mais me importar Não tem como mudar Eu não vou mais me importar Quem sabe a gente pode se entender Quando eu roqueiro Eu não vou mais me importar Daqui a pouco vai estar Mas isso é entre eu e você Muito obrigado! Ok, Rio! Valeu galera, muito obrigado! Até a próxima! Muito amor! CPM 22 aqui no palco Mundo, aqui do Rock in Rio. Um show que, obviamente, reuniu os grandes sucessos do CPM. Algumas novidades, mas eu acho que o destaque foi justamente a recepção da plateia. Antes mesmo do show, o público já estava gritando CPM, CPM, CPM. A gente nunca sabe como é que vai ser a reação do público com as atrações nacionais em dia de grandes headliners internacionais. Mas o CPM entrou com o jogo, ganho, fez um ótimo show aí pra abrir esse quarto dia de Rock in Rio. Exato! E hoje é dia de rock e bebê literalmente no palco Mundo, né? Você estava falando da reação da plateia, eu vou falar da reação do Badawi, né? Porque na nossa cobertura maravilhosa em 4K, deu pra ver um cisquinho no olho. Você não sentiu isso, Guilherme? Eu achei que ele estava emocionado, a terceira vez da banda aqui no Rock in Rio, mas é a primeira com essa formação, né? Sim. É um novo momento pra banda e acho que na hora que entra no palco e vem essa energia, né, de mais de 100 mil pessoas que estão aí aqui no Parque Olímpico, isso certamente deve passar um filme na cabeça deles e voltar todas essas emoções, assim. Pois é, e ó, daqui a pouquinho eles vão pegar suas coisas e vão embora, sair do palco Mundo pra conversar com a gente aqui no nosso Backdrop. E essa entrevista você vai ver exclusivamente no Globoplay. Aliás, a nossa programação ali tá maravilhosa, né?